Música Bom, inaugura hoje, aqui no Shopping Cidade Norte, o Espaço Familiê, é isso? Você tem o nome? Eu tô aqui com a Tatiana Alonso, que é responsável por esse espaço, que tá lindo! E era uma demanda que existia aqui nesse shopping, porque não tinha um, né? Exatamente, Malu, a gente veio com um conceito totalmente novo, família, espaço familê, beleza estética, pra você vir, você com o seu neto, eu com meu marido e meu filho, eu com o Espaço Kids, posso fazer minha unha tranquila, posso fazer minha escova, vamos num sábado, vamos num domingo, vamos todos juntos cortar cabelo, porque todo mundo precisa estar lindo, e com a sua autoestima lá em cima, não é verdade? Mas vamos explicar direitinho o que é esse Espaço Kids, que é um diferencial fantástico, gente, não tem mais desculpa pra não ir no salão por causa das crianças. Isso mesmo, acho que a gente é o primeiro salão em Rio Preto, que tem um espaço Kids, pra enquanto a sua mamãe ou o seu papai está cuidando da sua beleza, deixar as crianças vendo um filme, fazendo atividades com monitoria, enquanto a mamãe está se cuidando pra ir pra uma festa, então ele fica lá e a mamãe sossegada no salão se cuidando. O mais bacana de tudo, ela falou, e eu vou repetir, é que tem monitoria, então não tem aquela de você ter que ficar socorrendo a criança na hora que está pintando a unha, não. Vai lá, vai estar brincando feliz, não vai querer nem ir embora, né? É, ele vai estar lá pintando, vendo a pepa, né? Então é super bacana, gente, eu quero convidar vocês, vem no nosso espaço, é o conceito mesmo de família, a gente quer acolher vocês, homem, mulher, filhos, vovô, vovó, então a gente está aqui pra acolher todos vocês nesse espaço muito legal. E Tatiana, você tem outro diferencial, né? Você está aberta das 10h às 10h, obviamente, sábado e domingo, domingo até as 8h, né? Mas não precisa marcar horário, a hora que eu quiser eu posso vir, esse é um diferencial super legal também. Exatamente, passou aqui na porta, precisa fazer sua unha, porque tem um compromisso de última hora, entra aqui, nossos profissionais estão aqui na hora pra te atender. Você vai até deixar um espelho ali, a pessoa passa a hora e já entra, né? É isso aí, tô precisando, tá precisando, corre pro Familié. E você tem vários profissionais, né? Estamos em 21 profissionais. Sim, vamos lá, vamos contar pro pessoal que tem, tem cabeleireiros? Temos cabeleireiros, temos esteticista, depiladora, unhas de gel, unhas de fibra de vidro, maquiadores, designers de sobrancelha, tudo que você imagina de um salão, você vai encontrar aqui no Familié. E se o pessoal quiser mais informações, você já tá no Instagram, nas redes sociais? No Instagram, temos o WhatsApp que você encontra também no nosso Instagram. Gente, o nosso WhatsApp, 991559796. Vamos repetir, 991559796. E o nosso telefone fixo, 3201-2914. Eu tô esperando sempre vocês aqui com um abraço bem apertado, bem gostoso. Então a gente vem, passeia por aqui, porque o shopping também tá super gostoso, né? Muito movimento, você encontra de tudo no Shopping Cidade Norte. Como diz o slogan do shopping, infinitas possibilidades. Você vem pra cá e faz tudo que você precisa. Muito sucesso. Muito obrigada, Malu. 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 Malu.